E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma receita que particularmente eu que criei. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comer. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E as dicas de hoje são, se você comprar uma ricota e ela estiver muito úmida, você peneira ela, porque assim vai sair um pouco da umidade. Lembrando sempre que a farinha é a variável. Quanto mais farinha você colocar, vai ficar com mais gosto de farinha. Então tente usar o mínimo possível. Sal da água deve ser realmente salgado, porque senão não vai pegar gosto na massa. O ponto de cozimento do nhoque é quando ele levantar. Rafael, mas é necessário saltear o meu nhoque? Eu digo que sim, porque o nhoque ele fica com um aspecto mais bonito e fica com um gosto melhor. O que você vai fazer para não empelotar o bechamel? Você vai colocar o leite frio no roux quente. Tá, mas o que é esse roux? O roux é a mistura de manteiga derretida com farinha. E lembrando que você deve cozinhar um pouco ele para não ficar com gosto de farinha crua. Em relação às ervas, você pode colocar qual você quiser. Tanto faz, seja seca ou fresca, vai da sua criatividade. Eu escolhi essas porque eu acho que a combinação delas fica melhor para esse prato. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também siga a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo. Você deve colocar o leite frio no roux quente. E o que é o roux? O roux é a mistura de farinha... Nossa, farinha derretida de novo. Tchau, tchau.